10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 Em nome da Prefeitura Municipal de Marcolândia, Piauí Prefeito Corinto Matos A partir de agora, com vocês O amado mais amado do Brasil Vem pra cá, amado Batista A partir de agora, com vocês 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 E agora, com vocês A partir de agora, com vocês A partir de agora, com vocês Ela sabe que minha vida é sofrer e que eu estou chorando Não quero falar com ela, entre eu e a, tá tudo acabado O nosso sonho passou, que aquela história de amor ficou no passado Não quero falar com ela, esse amor por ela tá me imaginando Não deixe ela saber que minha vida é sofrer e que eu estou chorando Não deixe ela saber que minha vida é sofrer e que eu estou chorando Não deixe ela saber que minha vida é sofrer e que eu estou chorando Quando ela passa na rua, é um revolício geral Um grito arroto a subir, ela levanta, mas não Eu tenho a felicidade de ser o dono da flor Um diz, ó que gatinha, outro diz, que amor Mas sei que ela é só minha Um diz, ó que gatinha, outro diz, que amor Mas sei que ela é só minha Ela é a minha garota Boa pra lá, campeão É um troféu que eu ganhei Na azul, dança o coração Eu tenho a felicidade de ser o dono da flor Boa pra lá, campeão Um diz, ó que gatinha, outro diz, que amor Mas sei que ela é só minha Um diz, ó que gatinha, outro diz, que amor Mas sei que ela é só minha Ela é a minha garota Boa pra lá, campeão É um troféu que eu ganhei Nas dudas do coração Eu tenho a felicidade de ser o dono da flor Boa pra lá, campeão Um diz, ó que gatinha, outro diz, que amor Outro diz, que amor Mas sei que ela é só minha Uh, 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 um diz, ó que gatinha Outro dia vou, mas sei que é nessa minha Oh, 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 oh Diz, ó, que gracinha Outro dia vou, mas sei que é nessa minha Oh, 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 vai! Oh, 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 oh Na segunda-feira, o telefone toca É meu amor ligando de algum país Pode estar em Londres ou em Nova York Em Buenos Aires ou talvez Paris Eu atendo e ela fala que me ama E que longe de mim ela não é feliz Que seu avião está pousado em Roma Que eu sou homem E ela sempre diz Desde a beira eu vivo louco de saudade E na quinta-feira eu já estou no fim De repente ela liga do Japão Que seu avião está indo pra ver Com ela no meu coração E ela já muda fora Por uma aeromoça Fui me apaixonar E ela outra vez ligou Falou comigo agora Que hoje me espera Pro jantar Meu amor chegou Está em Marcolândia Cheia de paixão Louca pra me amar Meu amor chegou Está no Brasil Cheia de paixão Louca pra me amar Louca pra me amar Essa vez eu fico louco de saudade E na quinta-feira eu já estou no fim De repente ela liga do Japão E seu avião está indo pra ver Com ela no meu coração E ela já muda fora Por uma aeromoça Fui me apaixonar E ela outra vez ligou Falou comigo agora Que hoje me espera Pro jantar Meu amor chegou Ela está aqui Cheia de paixão Louca pra me amar Meu amor chegou Está no Brasil Cheia de paixão Louca pra me amar Eu já estou feliz Eu já estou feliz Obrigado. 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 O quê? Posso amor? Às vezes é assim. Um dia você está mal? Outro dia pode estar muito bem Principalmente se tiver uma princesa do seu lado assim Tudo acontece de boa Tentei me proíbir De pensar em você Mas como desiste Do que eu mais quero ter Não deu certo uma vez E nunca mais vai dar Depois do que me fez Não era feijamar Ah, meu amor Que raiva que me dá Madrugada é solidão Parece estar vivo alguém Virou alucinação Olha e não vejo ninguém Quanto mais eu tento te olhar Mas te quero ver Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Pra acabar de arrebentar Acho que nasci pra te querer E me machucar Não deu certo uma vez E nunca mais vai dar Depois do que me fez Não era feijamar Ah, meu amor Ah, meu amor Que raiva que me dá Madrugada é solidão Parece estar vivo alguém Virou alucinação Olha e não vejo ninguém Quanto mais eu tento te olhar Mas te quero ver Mas te quero ver Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Pra acabar de arrebentar Acho que nasci pra te querer E me machucar Agora só vocês Olha lá Madrugada é solidão Virou alucinação Quanto mais eu tento te olhar Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Pra acabar de arrebentar Acho que nasci pra te querer E me machucar E me machucar E me machucar Quando você me quiser Quando resolver me amar Será que eu vou acreditar Será que eu vou acreditar Será que eu vou acreditar Já abri meu coração Você me deixou no chão Com aquele olhar De quem não quer De quem não viu O meu pensamento é ser de você Quero ser seus olhos Lindos em mim Toda manhã Quero ser seu rei Não sou ninguém Sou o sentimento Na contramão Eu sou seu valor Quando você me quiser Quando resolver me amar Será que eu vou acreditar Será que eu vou acreditar Será que eu vou O meu pensamento é ser de você Merecer seus olhos Lindos em mim Toda manhã Quero ser seu rei E não sou ninguém Sou o sentimento Na contramão Eu sou seu valor Eu sou seu valor Menino, eu sou seu valor Eu sou seu valor Menino, eu sou seu valor Muito obrigado É, mas às vezes não adianta você dizer Que eu sou seu fã Eu te amo Eu te adoro Vem aqui me dar um beijo E ela vai embora Ela soma de você Pode? Não, nem pensa Que o coração da gente Vai ficar doendo Triste Fazer o que, né? Pra que fugir de mim? Pra que? Tenho certeza Que eu sou carinhoso Eu sou maravilhoso Sabe? É só namorar comigo Que você vai ver Como é Cheio de amor Pra dar, sabe? Então, pra que? Mais um dia que passa E o telefone Na mão do gol Passeiam pela sala As marcas desse grande amor Procuro na lembrança Qual foi o mal que eu te fiz Te dei a minha vida Nem isso te fez feliz Pra que? Tentar fugir de mim Se eu sempre vou seguir Na tua direção Pra que? Tentar me esquecer Pra mim só tem você E o resto é solidão Pra que? Mais um dia que passa E nada de você voltar A vida não tem graça Eu vou morrer de te esperar Não há lugar no mundo Onde eu não possa te encontrar E mesmo nos teus sonhos Você vai me ouvir gritar Pra que? Tentar fugir de mim Se eu sempre vou seguir Na tua direção Na tua direção Pra que? Tentar me esquecer Pra mim só tem você E o resto é solidão Pra que? Pra que tentar fugir de mim? Me diz pra que? Tentar fugir? Me diz pra que? Tentar fugir? Olha, eu sempre vou querer de você Sempre Não tente fugir de mim Me diz pra que? Tentar fugir? Pra que tentar me esquecer? Se pra mim só tem você O resto? O resto é solidão Me diz pra que? Tentar fugir? É, vocês viram, né? Eu fui abandonado Nem um telefonema Nem nada Fiquei solteiro Mas dizem que vida solteira Melhor do que ele casado Não sei Quem tá apaixonado Não vai dizer isso Não vai concordar comigo, claro Olha, porque dormir de conchinha É a coisa melhor do mundo Fala a verdade É Depois de uma noite dessa Nem Deus sabe o que vai acontecer É E eu não sou de ferro, não Bom, já que eu fiquei solteiro Só quero namorar agora Vamos namorar então Vamos lá Eu pensei em te dar o meu amor Te dar meu coração Eu pensei em jogar tudo pro alto E assumir os avais do sol Eu pensei em ir até a sua casa E pedi a sua mão Mas parei E notei que era tudo ilusório Eu não quero compromisso Eu quero namorar Saí por aí Sem hora de voltar Eu não quero me amarrar Eu morro de medo De uma aliança apertar o meu dedo Quero beijos Quero amarrar Saí todo dia Beber uma gelada E cair na folia Porque a vida de casado Entre quatro paredes É uma agonia Eu pensei em te dar o meu amor Te dar meu coração Eu pensei em jogar tudo pro alto E assumir essa paz Eu pensei em ir até a sua casa E pedir a sua mão Mas parei E notei Que era tudo ilusório Eu não quero compromisso Eu quero namorar Saí por aí Sem hora de voltar Eu não quero me amarrar Eu morro de medo De uma aliança apertar o meu dedo Quero beijos Quero amarrar Saí todo dia Beber uma gelada E cair na folia Porque a vida de casado Entre quatro paredes É uma agonia Eu não quero compromisso Eu quero namorar Saí por aí Sem hora de voltar Eu não quero me amarrar É amor de medo De uma aliança apertar o meu dedo Quero beijos Quero amarrar Saí todo dia Beber uma gelada E cair na folia Porque a vida de casado Entre quatro paredes É uma agonia Eu não quero compromisso Eu quero namorar Saí por aí Sem hora de voltar Eu não quero me amarrar É amor de medo De uma aliança apertar o meu dedo Quero beijos Quero amarrar Saí todo dia Beber uma gelada E cair na folia Porque a vida de casado Entre quatro paredes Às vezes é uma maravilha Quero te dizer baixinho Com todo o que sinto por ti Espero com uma chance sua Essa noite Tem você aqui E quando essa chance chegar Eu vou me esforçar Do seu coração Nesta hora Só quero tocar O seu corpo com as mãos E quando essa chance chegar Eu vou me esforçar Do seu coração Nesta hora Nem quero pensar Só quero tocar O seu corpo com as mãos Vem dançar comigo Vem Seis O seu corpo com as mãos E quando essa chanceира Vocês vão me ser E quando essa chance E quando essa chance E quando essa chance Eu vou me esforçar E quando essa chance Nessa hora E gostoso E quando essa chance chegar Eu vou me afoçar Do seu coração Nessa hora nem quero pensar Só quero tocar O seu corpo com as mãos Existem momentos na vida E lembramos até morrer Passados tão tristes no amor Que ninguém consegue se dizer Carrego uma triste lembrança De um bem que jurou me amar Está preso em meu pensamento O tempo não vai apagar O celesteiro das noites Cantei Cantei Molhado Com flores O celesteiro das noites Cantei dando a florescer Molhado com os pingos da chuva Com flores Com flores Pra lhe oferecer Enquanto eu cantava o amor Em mim Uma paixão Nascida Entre a pelumbra Um rosto Na janela Pra mim sorria O céu Um beijo Um beijo Um beijo Uniu nossas vidas Mas sempre O dos sonhos meus Meses depois De uma carta E nada Valava a Deus Fui o celesteiro das noites Cantei Molhado Por flores Fui celesteiro das dores Pantei o vento alvorecer Molhado com os pingos da chuva Por flores serão verecer Meus cabelos se estão grisados No sereno das madrugadas Meu violão velho canto Já não faço mais ser nada Abraço o calor do sol Choro quando vejo a lua Parceira das canções lindas Que cantei na sua rua O ceresteiro das dores Cantei Molhado Com flores Fui celesteiro das dores Cantei o vento alvorecer Molhado com os pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer Agora vou cantar uma canção agora Em homenagem a todas as princesas que estão aqui É porque quando eu estou namorando com alguém É assim, a minha princesa é pra lá Minha princesa é pra cá Olha que maravilha, né? É uma boa isso, né? Onde você gosta da... É isso que você gosta de me Garant a cada vez Garant a cada vez Um takei um almorado Disator E faziose É isso comigo Para só descendants Entreis Tasco Information Ao te ver pela primeira vez Eu tremei todo Uma coisa tomou conta Do meu coração Com esse olhar meio De menina Me fez nascer no peito Nesta paixão E agora não corro direito Pensando em você Lembrando seus olhos bonitos Perdidos dos meus Que vontade louca que eu tenho Viver mais comigo De calar sua boca bonita Oh, Deus do meu Princesa A deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Nos meus sonhos quero te ver Princesa A musa dos meus pensamentos Prendo a chuva Maldito Pra poder um pouco te ver E agora não durmo E agora não durmo Perdidos dos meus pensamentos Nos meus sonhos Nos meus sonhos quero te ver Princesa A musa dos meus pensamentos Entrando a chuva Entrando a chuva Pra poder um pouco te ver Princesa Princesa A deusa A deusa Da minha poesia Ternura Da minha alegria Dese a minha alegria Os meus sonhos Quero te ver Princesa A musa dos meus pensamentos Enfrento a suba ao tempo Pra poder um pouco te ver Muito obrigado Mas há dois anos atrás eu gravei um disco Ganhei um disco chamado A Banda Batista em Casa E várias musas tocaram muito Mas teve um que tocou muito mais que as outras E ela combina muito comigo E deu a combinar também com vocês Porque foi a que mais tocou Porque eu não sou de ficar Eu sou de namorar Se não for por amor eu não fico Vocês sigam? Claro que não Eu sabia disso Eu não quero me enganar de novo Não quero me machucar de novo Não, quero não Eu preciso proteger meu coração Eu não quero me entregar Se caia nos teus braços Não me tente desse jeito Eu não quero parar e ver esse jogo Se não vou me queimar No teu fogo Se não for por amor É melhor eu tentar vencer Eu não sei se vai dar pra resistir A cara é franca e você é demais Se não for por amor Se não for por amor Pare de provocar meu coração Eu sofri e já chorei Desilusão Brilhante e falso Eu não quero amar Me diga que não vai brincar Se me disser que é por amor Eu vou te amar Eu não quero ver Eu não quero ver Eu não quero fato Eu não quero��� Eu não quero lhe entregar meu corpo Pra depois de arrebentar de novo Na solidão Tenho medo de embarcar no traíros arão Tiro os olhos dos olhos que eu dançou de aço Antes que eu me enlouqueça e caia nos seus braços Não entende desse jeito, pare e veja o jogo Se não vou me queimar no teu fogo Se não for por amor, é melhor não tentar me seduzir Eu não sei se vai dar pra revestir A carne é fraca e você é demais Se não for por amor, pare de provocar meu coração Eu sofri, eu chorei, desilusão Brilhante falso, eu não quero mais Me diga que não vai brincar Se me dizer que é por amor, eu vou te amar Se me dizer que é por amor Eu também vou te amar Se me dizer que é por amor, eu vou te amar Estou sozinho, o coração batido Ainda assim com a dor daquele adeus Vejo como um pássaro veneno Sentindo a falta dos carinhos teus Eu te sonhava ter a vida cor de nós Pensava ter o mundo inteiro Sendo em minhas mãos Hoje a vida me parece tão misteriosa Porque o teu amor me falta Porque o teu amor me falta, meu coração Nessa vida tudo tem um preço Perder você foi caro e eu paguei Você dizer se é isso que eu mereço Mas sei que foi você Mas sei que foi você Eu que sonhava ter a vida cor de rosa Pensava ter o mundo inteiro Sendo em minhas mãos Hoje a vida me parece tão misteriosa Porque o teu amor me falta Porque o teu amor me falta, meu coração Você dizer se é isso que eu mereço Eu que sonhava ter Pensava ter o mundo inteiro Sendo em minhas mãos Hoje a vida me parece tão misteriosa Porque o teu amor me falta, meu coração Porque o teu amor me falta, meu coração Porque o teu amor me falta, meu coração Que tristeza Mas tudo na vida tem limite Até no amor tem limite Toda vez que quebra a cara Corre pros meus braços Sempre que fica sem rumo Vem parar em mim Chega, cansei desse jogo Tô caindo fora Tempo é horror e eu não tenho Tanto tempo assim Agora pode chorar Pode chorar Pode chorar Eu não estou mais disponível Pra lhe consolar Agora pode chorar Pode chorar Pode chorar Eu não estou mais disponível Pra lhe consolar Cansei de bater cabeça com os seus problemas Toda vez que um dos seus romances chega ao fim Quando você volta Quando você volta eu penso Pode chorar Pode chorar Eu não estou mais disponível Pra lhe consolar Eu não estou mais disponível Eu não estou mais visitando Hoje eu acordei com o vento lá fora Batendo bem forte na minha janela Mas aqui dentro, dentro do meu peito Batia muito forte uma saudade dela Fora o vento frio e moroso Fazia brimbar o meu cordão Mas aqui dentro do meu coração Existe amor, existe solidão E o calor De um grande amor Para o chão Amor, estou sozinho nesse dia frio Preciso dar um jeito de te encontrar Estou com uma saudade que nunca se viu Quero os seus beijos, quero namorar Amor, estou sozinho nesse dia frio Preciso dar um jeito de te encontrar Estou com uma saudade que nunca se viu Quero os seus beijos, quero namorar O vento lá fora Fazia brigar o meu portão Mas aqui dentro do meu coração Existe amor, existe solidão E o calor De um grande amor Paixão Paixão Amor, estou sozinho nesse dia frio Preciso dar um jeito de te encontrar Estou com uma saudade que nunca se viu Quero os seus beijos, quero namorar Amor, estou sozinho nesse dia frio Preciso dar um jeito de te encontrar Estou com uma saudade que nunca se viu Quero os seus beijos, quero namorar Agora só nós, vamos lá Amor, estou sozinho nesse dia frio Preciso dar um jeito de te encontrar Estou com uma saudade que nunca se viu Quero os seus beijos, quero namorar Amor, estou sozinho nesse dia frio Preciso dar um jeito de te encontrar Estou com uma saudade que nunca se viu Quero os seus beijos, quero namorar Muito obrigado Bom, já cantei tudo o que eu queria Agora eu quero cantar tudo o que vocês querem que eu cante Tem alguma especial? Pode botar a luz aqui na frente ou não? Que escuro, hein? Cadê a luz na frente aqui, não tem? Ah, agora sim, obrigado, viu? Como é que é? Folha seca? Qual que é? Qual a outra? Carta sobre a mesa? Ah Carta sobre a mesa? O que mais? Hã? Folha seca eu já ouvi, tem alguma outra? Ou só essa? Hã? Secretária? Só? Pensei que eu ia amanhecer com vocês aqui hoje Hã? Ex-amor Aê Quer mais, só? Quer saber? Vou cantar todas Todas que eu vi Eu vi só três Todos eles Pensei que eu vi Sempre Deu Deu Ela chega tão meiga e tão bela Fecha as coxinas e abre a janela Sempre com a mesma delicadeza E depois na sua sala ao lado Atende o telefone e anota os recados E coloca a sua em minha mesa Está sempre muito sorridente Tenta bem todos meus clientes Para ela era um sacrifício Porém meu coração não quer entender O que ela faz com tanto prazer É um dever do seu ofício E trabalho o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo De parar no tribunal Seca a dália Às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Estou sempre muito surpreendente Tenta bem todos meus clientes Para ela era um sacrifício Porém meu coração não quer entender O que ela faz com tanto prazer É um dever do seu ofício É um dever do seu ofício É um dever do seu ofício Que trabalho o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo De ir parar no tribunal Secretária Secretária Às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Secretária Que trabalho o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo De ir parar no tribunal Secretária Secretária Às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Secretária Que trabalho o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo De ir parar no tribunal Secretária 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 Às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Obrigado E alguém encalhado assim Que nem eu hein Só uma mulher bonita Fala que está encalhada Não importa Elas querem ficar encalhadas Só isso Eu não Porque ninguém me quer mesmo Sabe Olha Tem uma amiga minha Que estava encalhada Há 30 anos E ela começou a cantar Aquela música do Santo Antônio Lá pedindo para casar Eu estava no Santo Antônio É fera Aí sabe com quem O Santo Antônio casou ela Com o padre É Nunca vi uma felicidade tão grande Que eles dois lá O padre era virgem Nunca viu aquilo na vida Está todo feliz na vida Aqui se chama Lô de Mel É Ah meu Santo Antônio Tenha pena Tenha dor Tô ficando velho Tô ficando só Tô ficando velho Não posso ficar solteiro Quero uma mulher Meu Santo Casamenteiro Fala aí Ah meu Santo Antônio Tenha pena Tenha dor Tô ficando velho Tô ficando só Tô ficando velho Não posso ficar solteiro Quero uma mulher Pensar com o cartão inteiro Ah meu Santo Antônio Tenha pena Tenha dor Tô ficando velho Tô ficando só Tô ficando velho Não posso ficar solteiro Quero uma mulher Pensar com o cartão inteiro Peixe precisa da água E a abelha da flor Eu preciso me casar Não importa com quem for A fumaça faz as nuvens Que a chuva derramou Que a chuva derramou Feito cedo faz trabalho Eu quero fazer amor Oh meu Santo Antônio Tenha pena Tenha dor Tô ficando velho Tô ficando só Tô ficando velho Não posso ficar solteiro Quero uma mulher Pensar com o cartão inteiro Oh meu Santo Antônio Tenha pena Tenha dor Tô ficando velho Tô ficando velho Tô ficando velho Não posso ficar solteiro Quero uma mulher No Santo Casamento inteiro Se precisa da água E a abelha da flor Eu preciso me casar Eu preciso me casar Não importa com quem for A fumaça faz as nuvens Que a chuva derramou Feito cedo faz trabalho Eu quero fazer amor Oh meu Santo Antônio Tenha pena Tenha dor Tô ficando velho Tô ficando só Tô ficando velho Não posso ficar solteiro Quero uma mulher Pensar com o cartão inteiro Oh meu Santo Antônio Tenha pena Tenha dor Tô ficando velho Tô ficando só Tô ficando velho Não posso ficar solteiro Quero uma mulher Meu Santo Casamento inteiro Agora vai Agora desencara todo mundo, né? Fazia um dia bonito Quando ela chegou Trazia no rosto as vagas Que o sol queimou Disse que estava cansada Sem lugar para ficar Tive pena do teu pranto E disse pode entrar Como se me conhecesse Ela me contou Seu passado de aventuras Onde ela passou E eu sem nenhum preconceito Com amor E aceitei Um mês e pouco mais tarde Com ela me casei Mais um dia sem motivo Ela me falou Vou-me embora desta casa E do teu amor Pra dizer mesmo a verdade Eu nunca te amei O teu pau e tua casa Foi que eu vinguei E era uma tarde tão triste Quando ela partiu Na curva daquela estrada Ela então sumiu Ela é como folha seca Que vai ando vendo o carro Nunca nem quando dizia Nenhuma mulher Agora só vocês Fazia um dia Quando ela chegou E era uma tarde tão triste Quando ela partiu Fazia um dia bonito Quando ela chegou E era uma tarde tão triste Quando ela partiu Eu tive o amor Amor tão bonito Amor tão bonito Daqueles que matam Com sabor de saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Foi rico de amor Hoje estou tão sol Hoje estou tão sol Daqueles que matando Daqueles que matam Oh sabor de saudade Meu ex-amor de saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Tanta dor Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Foi rico de amor Hoje estou tão sol Muito obrigado a todos vocês Obrigado por tudo Olha Parabéns a vocês Por os 32 anos De Marcolândia Muito obrigado Muito obrigado A todo O vereador O doutor Corinto A todos os vereadores Enfim Todas as pessoas Fazerem parte disso aqui Obrigado Obrigado É por isso que Eu sou louco por você Nem preciso lhe falar Eu te quero mais que tudo Basta ver No meu olhar Quero você O seu beijo me enlouquece Me faz estremecer Seu corpo junto ao meu Eu me abrigo por você Amo você Por isso eu vou voar Voar, voar, voar Até o infinito Só pra te amar Amar, amar, amar Fazer desse amor Meu mundo E sonhar Sonhar Amar, amar Fazer desse amor Meu mundo E sonhar Seu beijo Me enlouquece Me enlouquece Me faz estremecer Seu corpo junto ao meu Me leva as nuvens E prazer Amo você Por isso eu vou voar, voar, voar Até o infinito Só pra te amar, amar Amar, amar Fazer desse amor Meu mundo E sonhar Sonhar, sonhar Amar, amar Fazer desse amor Meu mundo E sonhar Por isso eu vou voar, voar, voar Até o infinito Só pra te amar, amar Amar, amar Fazer desse amor Meu mundo E sonhar, sonhar Amar, amar Fazer desse amor Meu mundo E sonhar Por isso eu vou Essa é a banda B7 Me acompanha sempre Em todos os lugares Que vão pro sul e ainda fora Então tudo de sempre Seja o melhor do mundo Aqui no Cantabastro Não é conta nada A palavra de quase tudo Meu amigo Cirlon E na batera Tocando muito como sempre Minha outra fera Minha amiga Marquinhos Aqui em cima do pódio Duas princesas Que dão um vídeo especial Dessa banda Lógico que ela Minha amiga E esse história de tudo É flauta Sax, teclado Tudo que coloca na mão Do cara da arrebenta Meu amigo Wilson E lá em cima Nos teclados Diz o mágico Senhor músico Estatuto de Sons Maravilhosos Meu amigo Evandro Ferreto E na guitarra Dando um show particular Sempre aqui Meu maestro Meu amigo Jorge Borim E aqui Eu Muito obrigado A todos vocês A todo dia Felicidades Tchau Obrigado Tchau Tchau